Várias pesquisas colocam que o Brasil não está preparado para a indústria 4.0. Como que o MEDIC está trabalhando para adequar o país a essa revolução? Bom, o MEDIC vem trabalhando fortemente com essa questão da indústria 4.0 já tem algum tempo. O ministro criou, no âmbito do MEDIC, um grupo de trabalho específico para tratar das ações que vão proporcionar ao Brasil, digamos assim, avançar nessa transformação digital para a indústria 4.0. Esse grupo é formado por diversos ministérios, também entidades que participam, onde foram elencados algumas das prioridades para que o Brasil possa estar preparado para poder e possa ingressar nesse mundo 4.0. Algumas ações foram definidas no âmbito de financiamento, adoção de tecnologia, outras questões também para facilitar a nossa absorção de tecnologias do exterior, como são casos de aprovações de resoluções na CAMEX, que reduzem a alíquota de importação para robôs, por exemplo, que fazem parte desse parque industrial importante para a indústria 4.0. E, de maneira geral, também, a gente tem acompanhado muito e trabalhado para a melhoria do ambiente de negócio como um todo. Isso envolve o setor de serviços, como o próprio setor de TIC também, que ele é fundamental estar desenvolvido, forte, competitivo, para que possa ter esse impacto sistêmico e o Brasil possa, digamos assim, ingressar com sucesso nesse mundo da indústria 4.0. E a gente sabe que a estratégia da indústria 4.0 vai ser anunciada, mas será que você pode antecipar um tema? O que pode vir aí? Não, até para nós, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que a indústria 4.0 é muito baseada em software. Software é um bem intangível, do ponto de vista... Como é que vocês estão trabalhando? Porque uma coisa é você baixar a tarifa de hardware, outra coisa é você pensar em incentivo ao software. Como é que vocês estão trabalhando com isso? O MEDIC tem uma série de medidas que vêm tratando o setor de serviços. Pude compartilhar um pouco no discurso hoje dessas medidas que dizem respeito à possibilidade de financiamento, à melhoria do ambiente de negócios, novamente citando ações como notas de escola eletrônica de serviços e tudo mais. Focado especificamente para a indústria 4.0, a gente sabe que é essa camada de serviços que agrega valor aos produtos. Então, isso está muito em trínsito com o setor de TI. Para o setor de TI, a gente tem várias ações como capacitação, como financiamento e outras medidas de internacionalização para fortalecimento e também maior inserção desse setor no mercado internacional. Isso contribui diretamente com o fortalecimento do nosso setor, que isso vai desembocar, lógico, junto com a indústria, nessa interseção dos setores cada vez mais relevante e essa sinergia que acontece com a indústria, os serviços, o varejo, o serviço, a agroindústria, os serviços. Então, cada vez mais que a gente tiver um setor de serviços e de TI mais forte, consequentemente, isso vai facilitar e vai melhorar também o desenvolvimento de todos os outros setores da nossa economia. Você falou que teve redução tarifária para os robôs. O que exatamente está acontecendo? O que aconteceu? É uma solicitação, nessa estratégia que vai ser lançada agora pelo ministro, amanhã vai ter um painel específico no evento regional do Fórum Econômico Mundial com o lançamento dessa estratégia brasileira para a indústria 4.0. Entre as medidas que foram indicadas lá, como eu comentei, as questões de capacitação, adoção de tecnologia, desenvolvimento de novas competências, isso tudo que vai estar dentro da estratégia, alguns desses pontos já foram encaminhados pelo próprio ministro no âmbito das ações do ministério. Essa questão dos robôs foi uma demanda que entrou via a Câmara de Comércio Exterior, a Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, que é uma câmara formada por vários ministérios, que define também algumas alíquotas para a importação de alguns produtos que são, digamos assim, essenciais para o país ou que tem desabastecimento. Então, essa lista de exceção foi incluída na questão dos robôs, porque se entendeu que a adoção de tecnologia é um dos pilares principais para a questão de preparação no Brasil para a indústria 4.0. E, consequentemente, esses produtos entraram numa lista de exceção onde houve a redução dessas tarifas para que a gente possa importar essa tecnologia, que a gente não detém a fabricação aqui dentro e isso possa colaborar para aumentar o nível da nossa indústria nacional e culminando com essa questão da indústria 4.0.